Toda noite o céu na pele do fim do verão E os melhores da cidade em sua melhor versão Encontram seu destino num carpete azul no chão Amontoados no meu carro caro por vaidade A cidade fala mal querendo fazer parte Que culpa a gente tem de ser bonito e ter pouca idade No elevador Sem jeito e sem medo Sete bocas com sete segredos No quarto sete do hotel São Diego Pele na boca vocês fazem bem Rindo sem roupa e sem amar ninguém Escuro eu te vejo também Cada um libera aqui as dores que estão presas A loucura cai melhor ao corpo que a cabeça Eu já nem lembro de você olhando pra essa luz vermelha No elevador No elevador Eu te vejo também Eu te vejo também Eu te vejo também Escuro eu te vejo também Escuro eu te vejo também Escuro eu te vejo No hotel sanguíneo Eu te vejo também Eu te vejo também Eu te vejo também N άACH zde dirtinho Música